E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, mais uma batalha da competição online Flyboy TV Battle aqui no canal. B-Boy Movie de Manaus vs B-Boy D9 de Codajás. Quem tá no comando do som é o DJ Kinoa, que tá aqui o Instagram dele passando aqui. Já segue o DJ Kinoa lá no Instagram pra você acompanhar os outros trampos dele lá também. E também o Marco Solar Sound, que tá aqui também do lado. Um dos patrocinadores dessa competição aqui. E você pode tá conferindo os produtos dele lá no Instagram dele, que tá aparecendo aqui pra você ver aí. E também, e não esquecendo do Churrascaria Aliança com Deus, do meu brother Franklin. Franklin, ó, a página do Facebook dele tá passando aqui do lado. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da página. Vocês podem clicar aí direto no Facebook e seguir a página dele lá. Firmeza? É assim que você ajuda nós aqui. Fechou? Inscreva-se no canal. Se você não for inscrito, se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo. E é isso. Duas cidades diferentes se encontrando aqui no canal, competindo aí. Daqui a dois dias vai ter a terceira batalha postada aqui no canal. E depois de um dia desse post, desse vídeo, dessa segunda batalha, o Yudi vai comentar aqui com o voto dele, dizendo quem foi o campeão dessa segunda batalha. Fechou? Então é isso, gente. Acompanhe o vídeo. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Abertura 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então, esse é um dos motivos por a gente estar fazendo essa competição online aqui no canal. Entenderam? Então é isso. Antes de qualquer coisa, deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito. E é isso. Tamo junto. Apreciem o vídeo aí. Compartilha. Assim você ajuda nós aqui no canal a ganhar mais pessoas pra cá. Mais espectadores. E é isso. Até o próximo vídeo. E acompanha que vai vir vídeos diferentes aí. Que não seja o danção, mas vai ser legal. A pedido de pessoas lá do meu Instagram. Aqui, ó. Se você não me segue no Instagram, me segue lá pra você acompanhar também minha rotina lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau